E aí, galerinha? Olha só, qual a melhor marca de rolamento para motocicletas? Bom, galera, a marca mais top que é a linha de montagem, tanto da Honda quanto da Yamaha, é a NASH. Os rolamentos que vêm no cubo, de roda dianteiro, traseiro e alguns rolamentos do motor. Então, não precisa ter dúvidas. Se você quer um produto com qualidade, segurança, eficiência, que não vai te deixar na mão fácil, sempre use rolamentos da marca NASH. Ele é o mesmo rolamento da concessionária, porém, os rolamentos que vêm na concessionária com a embalagem da concessionária vão ser mais caros. E o que vem com a embalagem da NASH vão ser mais baratos, beleza? Então, é isso. Mas existem outras marcas que são muito boas também. E eu vou falar aqui agora para vocês. Olha, tem a marca RCC, que é muito top também. Tem a WGK, tem a Scud, que é excelente também. Solidez, Velt. Então, são marcas boas essas aí. Fox. E é claro que a NASH é a mais top entre elas. Tem alguma marca que eu possa estar esquecendo também? Deixe aí nos comentários que a gente faz um novo vídeo e responde as dúvidas de vocês. Beleza? Ah, e outra coisa. Quando você levar a sua moto na oficina para trocar os rolamentos, verifica se o mecânico vai lubrificar o rolamento novo, galera. Que eles vêm com uma lubrificação muito pouquinha, muito fina, só para não enferrujar o rolamento até ser montado na sua moto. E às vezes pode ocorrer que na correria do dia a dia aí, o mecânico esqueça de lubrificar o rolamento e pôr na sua moto aí. E o seu rolamento vai aguentar poucos dias, se ele não for renovado a graxa, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos seus comentários. Deixe nos comentários. Deixe o seu gostei ou não gostei. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e ajuda a gente a crescer aí, beleza, galerinha? Um abraço e até o próximo vídeo.